Fernando, conclusão? Com conclusão que isto, de facto, nesta casa não se passa nada. Há uma energia que a Isa reparou lá em cima, mas que é uma energia que temos... Positiva, boa. Todos nós, em todas as nossas casas, foi uma pessoa que não está ali, não habita ali, foi uma energia que ficou boa, portanto, todos nós em nossas casas... Viveu ali, mas ficou ali, mas não há nada especial. Mas ficou qualquer uma energia. Portanto, a casa é espetacular. Lá em baixo? Nada, o piano não tocou. Aliás, fomos nós lá, lá em casa. A casa é espetacular, é um sítio fantástico, tem uma paisagem para o lado do rio fantástica. Temos imagens também disso? É um sítio que a Câmara pode investir, a Junta pode investir, que é um local espetacular. Esta lenda ou este mito é falso. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL